O que será? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL FAMMI ABBRACIARE A UNA DOMA CHESTI CANTANDO PUOI FATTI PORPRENDERE IN GIO TI AMO PRIMA DI FARE L'AMOR TI AMO TI AMO TI STILLA RABBIA DI PACE TI DI PIENDO TI AMO TI Tiro TI AMO TI AMO TI AMO Che UEH AUTO Quando não cedo Que é o sol adivino Dormi o sombra O bambino que tem Sogna Que vai ser Gira E vai Tu faz-me abracar E agora o majestia Cante-te por Fai-te um pouco Ti amo Prima di fare l'amore Ti amo Ti stira Rappiarei in pace Soltiare Sulla luce Ti amo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal